Olá, finalmente chegamos ao final do nosso curso, que é o nosso curso de Larva Liveware. Eu quero dizer que não acaba aqui, se você tiver sugestão de novos temas com esse tema aqui, Larva Liveware, ou outros temas também, pode deixar aí sua sugestão que vai ser muito bem-vinda. Inclusive, teve um aluno que me mandou uma mensagem, se não me engano foi no Telegram, inclusive, já foi oitando assunto do Telegram, tem aqui na descrição do vídeo o link para o Telegram para você participar, que ali você pode deixar as suas sugestões, postar dúvidas, interagir com a comunidade, é bem interessante, esse grupo do Telegram também, ele é bom que eu te mostro notificações, coisas novas que eu lançar, e a sugestão que ele deixou foi um sistema de barbearia, onde teria uma agenda, um controle de agenda, onde a pessoa aceitaria ou não, acho que é um sistema bem legal utilizando o Larva Liveware. Se você achar esse tema legal também, deixa um comentário aí falando se é legal ou não, se é outra ideia também, deixa aí falando, e quem sabe se não pode virar um curso, seja ele gratuito ou não. Enfim, então eu espero aqui muito que você entre nesse grupo do Telegram, me acompanhe também nas redes sociais e principalmente deixe sua sugestão aqui, isso é muito importante. E só para mostrar o que foi feito nessa aula aqui, ela é basicamente, eu peguei a documentação e formatei o nosso código, então só para olhar aqui, só coloquei class e tudo mais. Então eu vou vir aqui diretamente no que eu alterei, nem fiz o commit de esse cara aqui, você pode ver depois as alterações especificamente. Mas basicamente, olha aqui nossos arquivos de Blade. Só coloquei classes novas, então veja aqui. Então só coloquei classes, mudei as classes aqui, então isso aqui você pode ver, diferença de antes e depois, do jeito que estava antes ou depois. Tudo aqui só coloquei classes novas, não mudei nenhuma nada na estrutura do HTML, ou seja, a estrutura do HTML é a mesma, simplesmente coloquei novas classes aqui para pegar justamente essa formatação do CSS aqui. Então veja. Aqui, para falar que eu não fiz nada diferente, eu coloquei essa opção que tem na documentação do próprio Laravel Liveware, que é uma opção de ver um preview da imagem, ou seja, ele mostra a imagem temporária. Só para demonstrar aqui, então você vê aqui nossa parte de upload, é bem simples, veja que o código que simplesmente pega lá nosso atributo foto e ele tem um método chamado temporário, o URL. Então só pega aqui uma imagem, por exemplo, seja lá qual for, e ele me dá um preview dessa imagem. Então só isso que eu fiz de alteração de código em si, o resto eu fiz tudo classe CSS que eu adicionei no nosso código aqui. Legal? Mostrando aqui então o que mais se alterou. Aqui no package.json, quando eu tentava compilar, que ia rodar lá o npm, antes de falar do npm, deixa eu só mostrar o que precisa para rodar aqui as dependências. Então você tem que instalar um node para ter um npm, então você baixa o node, baixa a versão LTS dele, eu recomendo sempre a versão LTS, que é uma versão estável. Então baixa a versão LTS do node, você vai ter um npm também. E o que você vai fazer? Você vai acessar seu projeto aqui, vir no terminal, e rodar o comando, para ele baixar as dependências, que é o nosso node modo. npm e o npm install. Ele vai baixar todas as dependências. Aí depois que você quiser, rodar um npm run dev, para gerar o nosso ZAKES, que é justamente o que eu fiz aqui, que ele vai gerar o nosso arquivo app CSS e o nosso app JS. Baseado nas dependências, está no nosso arquivo package.json. E se você quiser subir para produção, ou seja, colocar o projeto para rodar em produção, roda o comando npm run prod. Esses comandos aqui, eles ficam aqui dentro do nosso próprio package.json, aqui em scripts. Então dev, simplesmente um alias para develop, tem um ótimo para ele ficar compilando, ou seja, se você estiver fazendo alterações, ele já vai, toda vez que alterar, ele já vai fazer o, gerar novamente os nossos axes, que é justamente os nossos arquivos aqui, o nosso CSS e o app JS. E tem o ZOOPROD, que é o que a gente roda para gerar o axe de produção, que é o já arquivo otimizado. Então até você conferir aqui o nosso app JS, por exemplo, como eu rodei o npm run dev, ele gera o axe aqui gigante. Ele gera mais rápido, porém um arquivo bem gigante. Se eu rodo o PROD, ele gera tudo em única linha, então é um arquivo bem otimizado e o tempo de execução dele é muito mais rápido. Enfim, para rodar em local, dev. Para subir projeto para produção, PROD. Feito isso, está ok. Vou mostrar o que mais eu terei aqui. Então basicamente, eu adicionei essa dependência aqui. Essa dependência, ela adicionou automaticamente. E eu adicionei essa seção aqui, opcional dependências, que é DCFS events. Estava dando erro aqui, então eu descoloco isso aqui e já resolveu esse caso para mim. Pelo menos no Windows, deu esse problema aqui. O restante aqui, nosso show tweets. Eu simplesmente mudei a quantidade de itens de paginação. Se eu conferir aqui, antes estava 10, eu coloquei 4 simplesmente para conseguir paginar. Esses outros aqui, ele alterou automaticamente, então nada que eu tenha que preocupar. Então basicamente, o que eu mudei aqui? Nosso package.json, que eu coloquei essa dependência aqui, ou seja, essa nova seção. E nossos arquivos aqui de Blade, que eu coloquei as classes. Feito isso, simplesmente gerenci nossos artes e está tudo certo. E aqui, se tiver dúvida sobre os recursos de CSS disponíveis, basta vir na documentação que tem tudo muito bem documentado. eu simplesmente fui copiando e colando e deu tudo certo. Chegou no resultado que eu queria. Então esse aqui ficou o novo layout, ou seja, a parte visual. Ficou bem interessante. Tem muito recurso legal aqui que você pode explorar na documentação. Mas enfim, veja que a paginação continua ok, tudo ok. Só muda o mesmo a questão visual. Então é isso, eu espero que você realmente tenha curtido esse curso, tenha gostado. como eu disse, se você tiver uma sugestão de novo curso, tema, enfim, deixe aqui na descrição do vídeo, deixe no comentário. Também não esquece de me acompanhar nas redes sociais, é bem interessante isso. E obviamente, fica aqui o meu convite para você se tornar um membro VIP da Academy e ter acesso a todos os cursos disponíveis lá. Seria uma honra te receber também. Já são mais de 10 mil alunos e boa parte desse pessoal é assinante VIP. Então fica aqui o meu convite para você. E, no mais é isso, se você tiver qualquer sugestão, qualquer tema que você quiser aprender, deixe um comentário aqui. Todos os cursos que eu gravei foi sempre sugestão de alunos. Então é isso aí, um grande abraço e até o nosso próximo curso. Até lá!